Tão perto de um instante Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais A chuva caindo Manhã de domingo O que é que ia? O que aconteceu? A chuva caindo Manhã de domingo O que é que ia? O que aconteceu? Tão perto de um instante No outro não está mais Agora tão distante onde está Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais Tão perto das estrelas Onde os astros devem estar Agora tão distante onde está Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais A chuva caindo Manhã de domingo O que é que ia? O que aconteceu? A chuva caindo Manhã de domingo O que é dia? O que aconteceu? Tão perto de um instante No outro não está mais No outro não está mais Agora tão distante onde está Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais O que é dia? O que é dia? A chuva caindo Manhã de domingo O que é que há? O que aconteceu?